Vou colocar o microfone da chamada Música Música Mesca a espelha da Silva Música Meu amor, é a mesma forma como você entrou em minha vida Como tudo mudou depois que eu conheci você Mas eu fico me perguntando Como que eu consegui viver sem você Sem você, fico tão sem graça Minha vida fica tão sem sentido Quando vejo o seu sorriso Não há preocupação Não há dor Não há problema Não há problema algum Que seja capaz de prevalecer Seu sorriso tem o poder de fazer Qualquer Nosso cumprimento Com o nosso Com a nossa diferença E o nosso amor Seja eterno E você Eu amo muito você O grande amor Você é o grande amor Na minha vida Te amo Hoje estamos realizando nossos sonhos doesem não há problemas Nós estamos realizando conhecer E no sentido que você değilse O grande amor Seja e a34 뿌�ido Seja E Tё TAn Bay llegue Que pedido Amém. Amém.